A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Carol Nobre e Mike Souto. Quanto mais eu multiplico, diminui o meu amor. E em cada verso de mercúrio vejo a luz do teu olhar. Passa as praças, viadutos, nem te lembras de voltar. De voltar, de voltar, de voltar. No corcovado, quem abre os braços sou eu. Copacabã, nesta semana ao mar sou eu. Como é perversa a juventude do meu coração. Que só entende o que é cruel, o que é paixão. E as paralelas dos pneus da água das ruas São duas estradas nuas em que foge do que é teu. No apartamento, oitavo andar, abre a vidraça e grito quando o carro passa. No Getsemane foi que meu Jesus orou Se entregando ao Pai mais uma vez Logo vieram pessoas para o levar Para maiores provações Ele tanto amou Tudo suportou Ele carregou a nossa cruz Vê os cravos nas mãos Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor Vê o mestre a chorar E foi por você Que ele mostrou tanto amor Os soldados cuspiam em seu rosto nu Posso ouvir o clamor da multidão E Jesus ao olhar aquele céu azul Pede ao Pai que lhes dê o seu perdão Ele tanto amou Tudo suportou Ele carregou a nossa cruz Obrigada Devagar Esquece o tempo lá de fora Devagar Esqueça a rima que for cara Escute o que vou lhe dizer Um minuto de sua atenção Com minha dor não se brinca Já disse que não Com minha dor não se brinca Já disse que não Devagar Devagar com a dor Meu santo é de barro E a fonte secou Já não tens tantas verdades pra dizer Nem tão pouco mais maldades pra fazer E se a dor é de saudade E a saudade é de matar Em meu peito a novidade Vai enfim me libertar E na última terça Houve a segunda e última audição do Dom No teatro Severino Cabral Vamos ver na matéria do irmão Júnior que rolou São duas semanas de programa no ar 20 candidatos apresentados ao público E 10 selecionados E a gente viu conferir como foi mais uma audição do programa Dom Vamos lá? O programa estreou no dia 29 de setembro E mostrou alguns participantes da primeira audição Na segunda, mais de 40 pessoas apresentaram o seu talento através da voz Eu nunca participei de um concurso de canto Um concurso de calouros Eu acho muito bom essa parte Pra gente poder se divulgar Pra gente ter uma experiência de palco Pra conhecer mais pessoas Com certeza a gente vai conhecer os não artistas Que tem aqui em Campina Grande É a minha área Eu gosto muito de cantar E por curiosidade mesmo Nunca tinha me inscrito num programa assim A exibição dos primeiros programas Incentivou muita gente A tentar realizar o sonho de se tornar um cantor profissional Eu tava olhando no Facebook né Aí eu vi o vídeo de uma audição de uma conhecida minha Eu não tinha nada pra fazer De férias da universidade Aí eu resolvi Por que não tentar né E é exatamente daqui da plateia do Teatro Municipal Que os jurados eles avaliam os candidatos lá em cima Como é que vocês avaliam daqui Vocês estão vendo ele lá O que é que é avaliado lá no candidato lá em cima Então a nossa função não é muito fácil não Parece que a gente tá numa posição mais cômoda Porque quem tá sendo avaliado são eles Mas na audição passada A gente teve uma dificuldade muito grande Porque tinha um conjunto de candidatos muito bom E a gente tinha que ser bastante atento Pra afinação, pra postura no palco Pra dicção, pra fraseado, pra estilo Tudo isso que a gente leva em consideração Quando tá avaliando uma performance musical Então a nossa função parece ser mais cômoda Mas é muito difícil também Então muitos dizem que não conseguem ver os jurados Que somente a luz no rosto deles E como é O que é que você tem a dizer Essas pessoas que não veem os jurados Mas que eles existem e eles estão aqui Mas o palco é mágico E as luzes da ribalta servem pra isso Certo? E essa luz que impede ver os jurados Fazem com que eles fiquem mais tranquilos Não é? Porque esse templo maior Que é o nosso palco Do Silvio Cabral, né? Lemuel Faz com que eles se saiam melhor Segundo a audição Que é a expectativa Deve vir muita gente boa por aí Olha, eu acho que vai ser Muito candidato legal E a gente vai ter mais uma vez Dificuldades de selecionar Mas nós seremos muito responsáveis Atentos E seremos muito delicados também E antes de subir ao palco Teve gente que arriscou uma palhinha Meu amor Deixa o tempo se arrastar Sem fim Meu amor Não há mal nem gostar Assim Nessa audição Foram selecionados pelo júri 20 candidatos Que serão conhecidos No decorrer do programa Dom Exibido aos domingos Ao meio-dia Meu coração Vem pra me tirar O escuro e a sensação Era uma casa velha Um palacete assomprado A seguir O Dom volta com mais talentos Fique com a gente